Bom, o Data e a SPN foi atrás do desempenho do Robinho, né? E o que foi descoberto, Calçadinho? Bom, o Robinho fala, né, de qual é a importância de um período para poder descansar e treinar. E a gente vai mostrar o que isso faz no posicionamento do Robinho. Ele colaborando, nesse momento ele não colaborando, né? Primeiro a gente começa com o Robinho, sim, demorando para voltar, demorando para entrar na imagem. O lateral adversário passa e cadê o Robinho? Onde é que está? Porque ele é um jogador que precisa participar. Ele precisa estar presente. Agora voltou aqui, o Robinho ali. O Robinho demora para chegar no terço final do jogo e o time precisa de mais dele para não permitir infiltração às jogadas do adversário e um dois contra um em cima do lateral no lado dele. Agora é um Robinho diferente. Então o Robinho já no Morumbi, assim, preocupado em acompanhar, em vigiar, em se posicionar e retornando. Preocupado não, né? Já voltou, né? Esquece. Esse vai ser outro momento. Mas não ocupado. Ainda devendo. Agora sim, agora é o Robinho. Aquele lá era o Robinho, assim, deixa seguir e o jogo sai em cima do lado dele. Se Deus quiser, não vai ser do meu lado. Agora é assim, é depois da frase, é o jogo antes da frase, né? Ele é no lateral. Ele na recomposição. Ele está de olho no lateral. Olha lá, o lateral ameaça sair e ele vem. Ele vem e fecha. A gente mostrou o Robinho largando e agora ele participando. Ele, ó, fechando a linha, segunda linha. Ele com um comportamento tático mais visível. Você vê o Casares mais adiantado do que ele, né? Mais participando, né? Um comportamento tático, assim, mais de acordo dentro daquilo que o time precisa. Afinal de contas, ele faz parte da equipe nos vários momentos. Nas transições, nas bolas paradas, no momento ofensivo e no defensivo. E aqui, ó, o tentativo. O Botafogo está saindo e está lá. Ele está ali. Está olhando. Dá uma olhadinha lá. Não, mas ele está de olho. Olha lá, olha agora. Ele acelera para fechar. Fábio Santos por dentro. Ele está fechando uma linha de passe. Se a bola vem, ele chega. Porque a bola tem que ser mais longa. E agora ele vai acelerar na saída. Mais uma. Aqui. Agora ele ali. Ele está lá na frente. Então vamos ver o movimento dele, né? O Fred compensa o espaço. Porque ele retornou por dentro. Mas ele vai ocupar novamente. Mais uma jogada no Botafogo vai se desenvolver pelo lado esquerdo. Ele está voltando para fazer aquele mesmo movimento que nós vimos na jogada anterior. Não é? Mais uma vez fechando por dentro. E agora ele vai participar. E ele é um cara importante nas transições. Ele é um atacante. Ele tem visão de jogo rápida. Ele tem um contra um. Ele é um jogador de raciocínio. Pode driblar. Olha lá. E olha a aceleração dele. De uma área a outra. E ele chega na área. O Fred... A finalização é ruim. Mas a participação dele... Quer dizer, a gente viu naqueles momentos iniciais nenhum compromisso com a volta. É impossibilidade. Ele justifica isso. Por que ele foi mais participativo daquilo que o time precisava. E a gente conseguiu mostrar diante de uma... Acho que foi bacana ir buscar as imagens para mostrar aquilo que o jogador falou. E o Data ISPN conseguiu fazer. É. Sem dormir, sem descansar, não tem jeito.